Os meus olhos são dois sírios Dando luz triste ao meu rosto Os meus olhos são dois sírios Dando luz triste ao meu rosto Marcado pelos martírios Da saudade e do desgosto Marcado pelos martírios Da saudade e do desgosto Quando ouço bater trindades E a tarde já vai no fim Quando ouço bater trindades E a tarde já vai no fim Eu peço às tuas saudades Num padre nosso por mim Eu peço às tuas saudades Num padre nosso por mim Mas não sabes fazer preços Não tens saudade nem pranto Mas não sabes fazer preços Não tens saudade nem pranto Por que é que tu me aborreces Por que é que eu te quero tanto Por que é que tu me aborreces Por que é que eu te quero tanto Mas para o meu desespero Como as nuvens que andam altas Mas para o meu desespero Como as nuvens que andam altas Todos os dias Todos os dias me faltas Todos os dias te espero Todos os dias me faltas Todos os dias me faltas